Olá pessoal, sigam agora com as notícias desta terça-feira. Programar em Python é considerada a habilidade mais importante para engenheiros de software no momento. Essa foi a resposta de 64% dos 1.300 entrevistados na pesquisa de uma recrutadora de desenvolvedores. JavaScript veio em segundo lugar, 49%, seguido por SQL, 44%. Rua e C foram as linguagens menos bem avaliadas, 3% e 7%, respectivamente. As informações são do site e é Spectrum. CEO da OpenAI admite estar um pouco assustado com os riscos que o GPT-4 representa para a sociedade, entretanto, para a SunOut, se não for a OpenAI, outras empresas irão desenvolver a mesma tecnologia, sem os limites de segurança adequados, dando brechas para ser utilizada por indivíduos, grupos ou governos autoritários em campanhas de desinformação e ataques cibernéticos. As informações são do site The Register. HDS fabricados antes de 2015 são mais duráveis, sugere estudo. O tempo médio de vida útil dos 2007 discos rígidos analisados foi 2 anos e 10 meses, abaixo da média esperada de 3 anos. A maior densidade de armazenamento, limitação no tamanho físico de componentes, além da técnica SMR para gravação magnética de dados são possíveis razões. As informações são do site Astexica. Brasileiros passam mais tempo conectados à internet do que fora dela, e em média, as pessoas se conectam às 8 horas e 33 e saem às 22 horas e 13. Das 91 horas semanais, representando 197 dias no ano, 19 horas são gastas trabalhando, 13 horas em streaming, 12 horas no YouTube e 11 horas em redes sociais. As informações são do site Convergência Digital. Startup anuncia novo modelo de geração de vídeo por meio de texto e o Gen 2 da Runvai consegue gerar vídeos de alguns segundos, ampliando a capacidade da versão anterior lançada no início do mês passado, que só fazia edições. A empresa, que também ajudou a desenvolver o Stable Diffusion, espera fornecer amplo acesso ao sistema nas próximas semanas. As informações são do site The Verde. Falha nos dispositivos Google Pixel permite desfazer edições em todas as capturas de tela tiradas nos últimos 4 anos. A vulnerabilidade CVE-2023-21036, apelidada de Acropolipse, está presente no editor de captura de tela integrado do Android desde a versão Pi 9.0. Apesar do problema ter sido corrigido, todas as imagens que passaram pelo editor ainda contém, de forma embutida no arquivo, todas as informações originais. As informações são do site Arstexica. Netflix possui 70 jogos em desenvolvimento e planeja lançar 40 títulos neste ano, e além disso, a empresa está trabalhando com vários estúdios externos e também está desenvolvendo sua própria tecnologia de streaming de jogos em nuvem. As informações são do site TechCrunch. Notícias extraídas da newsletter de Filipe Deschamps. Inscreva-se no link na descrição.